Se tem lançamento, nós estamos de volta e hoje você vai ficar sabendo dos melhores Doramas que estão chegando com tudo no Viki. Corre que a sua listinha vai aumentar, só vem comigo. Se você, assim como eu, já sabe quais são os lançamentos da Netflix que a gente até comentou aqui no canal, mas esperavam por mais Doramas, apesar de lá ter alguns muito interessantes, bem, hoje tem cada Doramão que o Viki já vai entregar para a gente, prometendo ser um dos melhores meses do ano quando a gente fala de histórias maravilhosas, olha, tem Dorama Chinês, tem Dorama Coreano e tem até Lacor inédito, nem tão inédito assim na listinha de hoje que você vai descobrir, então fica aí comigo, muito prazer esse canal também pode ser um pouco seu, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, por favor, qual da listinha de hoje é o que mais te chamou a atenção e que merece até um vídeo especial aqui no canal, bem, e a gente já começa com alguns Doramas que estrearam no dia 3, isso quer dizer que já tem alguns episódios disponíveis e eles vão chegando semana após semana. Investindo em você conta pra gente a história de uma gata que entregava tudo na sua vida profissional, tanto que ela acabou se sentindo subestimada e nem um pouco bem valorizada quando a gente fala nesse sentido de conseguir novos ares, então ela quer quebrar esse marasmo, ela bate de frente com o chefe da empresa e decide lançar a sua própria empresa de tecnologia, tecnologia, é isso mesmo, e pra isso ela vai chamar a atenção de um investidor, tem um CEO que vai apostar as fichas nessa gata e os dois vão começar a entregar uma empresa que sim vai fazer muito sucesso na China, e se a gente tá falando de romance através de empresa pode esperar que nessa história vai ter romance, vai ter paixão e principalmente um dorama mais levinho com bases ainda na estrutura empresarial, olha que loucura, gosta de histórias diferentonas e sentiu falta disso nos últimos doramas, tem aí pra gente, assim como um outro dorama que também tá prometendo muito. Se Investindo em você contava pra gente uma história que se passa no tempo atual, temos uma realidade alternativa lá da era Xia, e a gente tá falando do dorama, Royal Princess conta pra gente como um casalzinho da época da dinastia Xia acaba se odiando, na verdade ela era uma princesa que foi usada como chave de troca num reinado perigosíssimo e foi entregue em casamento para um dos primeiros ministros mais poderosos daquela região, acontece que esses dois só tinham sentimentos ruins pelo outro, nunca conseguiram desenvolver laços fraternos de amor tão pouco se importar romanticamente, e sim eles viveram 3 décadas, 30 anos se odiando, naquela sementinha que foi plantada lá no começo, gerou muito ódio, e cada um queria cuidar apenas dos seus próprios negócios, doramas. Entretanto, existia um plano maligno ali por trás de tudo isso, e outras pessoas estavam prontas pra poder acabar com a raça desses dois que acabam perdendo a vida de uma forma um tanto quanto trágica, mas a virada do destino acontece quando eles têm a oportunidade de voltar no tempo, isso mesmo, quando eles têm 18 anos, e o melhor de tudo, a memória deles vai junto, não é apagada não. Será que eles vão resolver todos esses anos de erros, e vão sim se entregar a um romance que estava destinado a acontecer? Ou será que esses dois vão acabar com tudo ali mesmo? Vamos descobrir nessa história que está prometendo demais. E se a gente está falando de histórias de dinastias que prometeram muito, vamos voltar em Last You Forever, que foi lançado lá no ano passado, e finalmente está chegando pra gente a parte 2. Lembra da minhoquinha que é uma das protagonistas lá de Inu? A alegria que a gente tem comentado aqui no canal, pois é, aqui, Yang Zi, vive a nossa protagonista que comeu o pão que o diabo amassou. Lembra do começo desse dorama que mostra pra gente como o reinado estava dividido com três poderes que estavam em guerra e acabou que vários filhos ficaram sem pais? Essa foi uma das gatas que acabou crescendo sem os seus pais e teve que criar o seu próprio caminho. No meio dessa história aqui é pesada, obscura, e apesar disso entrega pra gente um certo ar de comédia e ainda tem toques de romance, ela preferiu viver como se fosse uma outra pessoa. Acontece que essa gata simplesmente quis trocar de gênero no meio da história e se disfarçou de homem. Entretanto a gente sabe que o romance surgiu no meio de tudo isso aí e ela viveu por muito tempo escondidas na montanha. Acontece que agora um inimigo que de fato é um verdadeiro demônio estava atrás dela, encontrou a gata e a história vai contar pra gente a continuação desse dorama que promete ser um dos melhores do ano também. Assim como ele se destacou ano passado, promete uma segunda parte comovente, Doramers. Depois dessa estreia do dia 9 com Lost You Forever, nós temos os doramas coreanos chegando com tudo e o retorno de Jung Nara marcado para o dia 15. Estava esperando o dorama Good Partners ou uma boa parceira? Essa história vai contar pra gente como ela está entregando tudo, sendo uma advogada de sucesso. Tem quase duas décadas com seu próprio escritório que a princípio tomaria conta ali da parte da vara de família com divórcios. Entretanto a história já está dando a entender pra gente que não vai ser apenas isso não. Esse é o plano de fundo, pois vai mostrar pra gente como a família da Jung Nara vivida e como a nossa protagonista nesse momento está se despedaçando e ela não está conseguindo lidar com o próprio divórcio. No meio disso, ela acaba contratando uma novata recém-formada em direito que tem uma visão completamente diferente dela e as duas vão bater de frente para poder resolver o caso, sendo de forma amigável ou até de uma forma um tanto quanto inesitada. Não só o caso da vida dela, mas todos que o escritório vão pegar ali da frente. Merecendo a sua atenção, esse dorama é de final de semana lá da SBS e pretende entregar tudo pra gente. Saindo do final de semana, indo para os doramas de segunda e terça, a TVN pretende entregar pra gente um romance um pouco mais leve, com uma protagonista de justamente Love Alarme, que aqui também vive de uma certa forma uma estudante. Olha só, ela viveu o seu grande amor na época do ensino médio, entretanto as coisas não saíram muito bem do jeito que ela, ela queria não. E ela acabou ficando marcada com essa situação nos próximos anos e decidiu dedicar a sua vida ao lado profissional, se tornou uma artista do webtoon. Entretanto, o grano de amor da vida dela, lá da época da adolescência, volta dos Estados Unidos agora, com 29 anos, olha quanto tempo passou de 17 para 29 e ele é um especialista financeiro e esses dois acabam se encontrando. E nós vamos ver em apenas 8 episódios como o romance deles deveria ter acontecido e o que de fato aconteceu no meio desse tempo é que cada um acabasse se afastando. Será que eles vão dar uma nova chance pro amor? Esse é justamente o nome traduzido para esse dorama, uma nova chance de amar. E essa listinha não pode acabar sem um accord queridinho que estreia no dia 26, que vocês já devem conhecer a história. Imagina uma jovem que sofreu bullying, também comeu pão que o diabo ou que os coleguinhas amassaram na escola de lanche, justamente porque ela não tinha a beleza que todo mundo esperava e era considerada como o patinho feio da história. Pois é, ela decidiu virar esse jogo e a gata logo no ensino superior queria entrar diferentona. Então, ela transforma o seu rosto através de cirurgias plásticas do seu rosto e vira uma verdadeira top model. Acontece que nesse lugar ela vai encontrar rostinhos conhecidos que vão acabar descobrindo quem é ela de verdade, porque a personalidade, apesar de estar aí em um corpo transformado, permaneceu praticamente a mesma. Se você pensou que era um remake de beleza verdadeira, bom, não é. Na verdade, é um remake de A Min Identidade de Beleza é Gangma. É isso mesmo, Dorama, chegando pra gente com o protagonista de F4 Tailândia. Ou seja, é um Dorama que promete muito. Beleza de principiante também tá chegando pra gente no final do mês, mas promete ser aquela história levinha, cheia de lições. E vocês, amam Doramas do Vicky que tá prometendo? Entrega pra gente muita história boa. E se você já curtiu, deixa aqui embaixo qual é o seu favorito e aquele que vai chamar ainda mais a atenção dos Dorameiros, porque em breve estaremos de volta com muito mais novidades, pessoal. Então até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!